Então, pessoal, essa aqui é a parte 2 da nossa sessão da Relíquia do Vale do Trovão, que é mais um episódio da campanha Jornada de Réanon, né? Que eu estou aqui com a Érica, com a Maria Luísa e com o Thierry. E nós estamos continuando a nossa aventura. A aventura, eles estão na Vila de Imaral e acabaram se envolvendo com uma praga que está... Eles estão investigando uma praga e estão tomando conta da vila, né? Enquanto eles esperam passar os 4 dias onde eles vão seguir viagem para a fortaleza da montanha de Maca, onde eles vão fazer uma missão lá. Mas antes, eles estão investigando essa praga que está tendo na Vila de Imaral. Estão investigando essa praga, tentaram um monte de zumbi, um monte de coisa monstra, e agora eles estão investigando nas fazendas ao redor da vila para ver se encontram com a cura dessa praga terrível. Então aí, vocês estão chegando lá na fazendinha, a fazenda está meio assim, abandonada, né? E vocês, à medida que vocês vão chegando nas fazendas, vocês já veem vários, né? À medida que vocês vão andando e vendo os campos de trigo, os campos das fazendas, vocês começam a ver que os camponeses estão muito magros, eles parecem abatidos fisicamente. Você vê algumas fogueiras já espalhadas entre uma fazenda e outra, uma fazenda e outra, que são fogueiras de gado. O gado sendo morto e queimado, né? Onde eles estão. Você vê que os camponeses estão meio tristes, assim. Esses camponeses, eles aparentam estar doentes, assim, com a praga ou não? Não, o gato de vocês, né? O senhor Bigodes, não chia perto deles, né? Eles estão só abatidos. Parece que eles estão com medo de comer, assim, né? Estão bem magros, assim. Você vê que eles não estão comendo nada. Uhum. E, à medida que vocês vão passando, algumas casas estão fechadas, trancadas e outras casas estão até pegando fogo, também. A gente não está com medo de comer. E vocês, à medida que vocês vão caminhando, vocês não encontram o capitão Titus, nem os milicianos deles, nem os soldados. Estranho. Vocês podem perguntar para os fazendeiros, para ver se... Para os colonos, né? Os serviçais. Beleza. Vamos fazer isso. Ok. Estão perguntando, saindo lá para o pessoal, né? Vocês perguntam lá para um desses camponeses que está olhando a pilha de gado pegando fogo. Ele está lá todo triste, assim. Pois não, pois não. O que vocês querem? O que os senhores querem? Senhor, nós estamos procurando pelo capitão Titus e a milícia da cidade. Eles vieram fazer umas investigações aqui na região. Nós estamos vendo sinais deles por aqui? Bem, eles passaram por aqui, fizeram várias perguntas, se tinha doentes, né? Mas como você pode ver, nessa fogueira, toda a minha família adoeceu e morreu. Nós estamos queimando. Aí vocês olham a fogueira, a fogueira realmente não tem sogado. Tem lá a família do cara, está toda sendo queimada lá na fogueira. O capitão Titus passou por aqui, sim, mas ele ficou aqui um tempo, mas ele perguntou onde é que... Ele fez várias perguntas, principalmente sobre o carcomildo. O carcomildo não dizia, mas ele cuidava do pai dele. O pai dele, pouca gente sabia que nasce na vila, mas o pai dele, vivia ele e o pai dele lá com a criação de cabras dele. O pai dele não sai de casa, porque o pai dele tinha um problema de saúde e não podia sair da cama. Mas o pai dele morreu. Não, nós não sabemos. Nós não sabemos. Parece que o carcomildo saiu da fazenda e foi na vila de Marau atrás de ajuda. Para o pai. Ah, sim. E chegou na vila de Marau, parece que ele estava muito cansado, passando mal e foi para a taverna, né? Isso que a gente ouviu falar. Faleceu lá na taverna. Faleceu lá. E o capitão foi em direção à propriedade do carcomildo? Sim, foi em direção à propriedade do carcomildo. A fazenda do carcomildo fica bem próxima do lago de Dagom, do lado do pier. Interessante. Onde ficam os halflings pescadores. Ah, entendi. Inclusive o carcomildo fez um córrego que sai do lago e irriga as plantações de milho dele. Nossa, que ideia, hein? Que ideia fraca, hein? I'm sorry, carcomildo, mas... Obrigada. Errou feio, errou rude. Se eu tenho uma... Se eu tenho uma... Veja, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Se eu tenho uma moeda para passar para uma pessoa carente que precisa... Eu preciso de uma moeda para eu conseguir... Não, o Valdo tem, o Valon tem, ele é bem generoso. Então, senhor, deixa eu uma palavrinha com o senhor. Eu preciso de uma moeda porque eu não tenho mais nada. Eu preciso de uma moeda para pagar a minha viagem até a perda de Danuíte. Se eu não tiver dinheiro, eu tenho um pouco, mas preciso para completar. Eu preciso de mais 10 peças de ouro para completar. Valon, passa, passa para essa pessoa. Até a perda de Danuíte. Vai, Val, dá um cutucão nele. Ou então dinheiro também para eu poder comprar um remédio para minha mãe, que minha mãe morreu, esqueci, ela está lá no fogo, mas eu preciso de dinheiro para sair daqui dessa cidade. Sua teoria está muito furada. Eu estava quase me convencendo de dar o dinheiro. Ele está necessitado, Valon. Ele está mais necessitado que a gente. Coloca no lugar dessa pobre pessoa. da prefeita, dá uma moeda aí para ele. Olha, eu vou... Ele está com a carne de fome e ele está me assustando. E aí, dá aí uma moeda. Ele bota, chega perto a mão assim, aí o senhor bigode... Nossa. Fica todo arrepiado. Ele não pode sair daqui. Ele não pode sair espalhando doença. É melhor ele ficar. Eu falo assim, olha, é o seguinte, eu não tenho nada, eu estou indo buscar um pagamento ali na outra fazenda. Se tudo der certo, na volta eu te dou um dia. Mas olha... Aí ele olha assim, trabalha. Se a gente vir aqui, dá um pão aqui, para o senhor esperar um pouco, dá um pão para ele, Valon. Eu dou metade do pão para ele. Ainda mais que se você der dinheiro para ele, pode comprar uma cachaça lá. Beber com a... Beber com a... Isso aqui não é muito, mas é o que a gente pode dar para o senhor nesse momento. O alimento é melhor. Muito obrigado. Que a deusa chube e despeje em vocês todas as suas bênçãos. Pois é, se ele se alimentar e viver, a gente pode até salvar ele mais tarde. De repente. Só não podemos que ele saia daqui. É. Beleza. Aí ele pega, come e vai se afastando. Boa. Então nós vamos em direção à fazenda do Carcomildo. Ah, ele indica para vocês, dá as indicações, vocês seguem até a fazenda do Carcomildo. Lá parece ser o epicentro de todas as coisas. É, está super suspeito. Há muito suspeito. A gente tem que dar uma olhada nesses reflens também, como que... Que nunca ficam doentes, né? Que história é essa que eles são... Como que é o nome de faça mesmo? De quem? Não é reflens, é... Ah, é o... Kerver, não? É, esqueci o nome. Eu tenho que dar uma olhada nesses reflens diferentes. Qual? Quem? Não, é o tipo de... A variação de reflens. Como é que chama? É Kender. 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 Kender, é. Esses Kender aí. Tem um... Estranho. É, são muito suspeitos. Acho que eles estão de coluio com o polvo anfíbio. Com os polvos. O polvo. Tem polvo por aqui? Aqueles pés, parece um remo. O quê? Parece um remo. O quê que parece remo? Eu falei, o pé dos Kender aí. Kender. Kender, é bem grandão, é. Tem um polvo anfíbio. Ah. E é, beleza. Aí vocês chegam... Nossa, a música mudou da água para o vinho. Vocês chegam lá na fazenda do Carcomildo. Nossa, mas é essa música? O do Carcomildo é essa fazenda que está carcomida aí? É essa fazenda que é carcomida. Você vê que a fazenda está toda quebrada. Nossa senhora. Toda quebrada. E vocês veem que a fazenda, as cabras, estão todas deslaceradas. Oh, tadinha delas. E do outro lado, assim, e a fazenda está toda abandonada, vazia. Vocês não encontram o Titus, nem os milicianos. Nem o pai do cara. Nem o pai do cara. Mas dá para ver se teve sinais de que teve uma tropa por ali, assim, pegada? Movimento de... Sim, vocês veem pegadas no chão, ao redor da casa, as pegadas seguem para dentro da casa. Nossa. Ah, deve ter um... Deve ter um mapa de tudo além das cabras dilaceradas ou não? Oi? O que tem além? Sinais de combate ali? Ou só as cabras... Sinais de combate? Tem. Tem alguns sinais, assim, de... Parece que tem algumas pegadas, assim, no chão. E alguns sinais de algumas coisas que foram arrastadas para dentro da fazenda. Sinais de coisas que foram arrastadas, talvez... Um corpo ou um saco muito pesado, assim. Na terra, em torno da porta, da entrada, tem várias coisas, várias linhas, assim, no chão. Indicando que está sendo que algo foi arrastado lá para dentro. É, a gente vai ter que entrar dentro. Oi? E aqui está tudo arrepiado. Luiz, acho que o seu som está conectado direitinho. Estão me ouvindo? Oi? Eu estou ouvindo, mas acho que o nosso está melhor. É, ele falha no começo das frases. Ah, tá. Verificar. Vê se não está no microfone do notebook, em vez de... Não, cortou total. E agora? Agora está. Conectei, conectei de novo. Vamos ver. Isso. Aí, então, tem isso. Vocês veem de um dos... Na hora que vocês vão se aproximando da fazenda, de um dos lados da fazenda, tem uma espécie de... Vocês veem que é um cercadinho, assim, né? E tem umas quatro casinhas de cachorro. Elas estão vazias. Ai. Porque teve um cachorro bravo, não teve? Sim, tinha um cachorro que não queria deixar ele entrar. O cachorro estava doente, não estava? Doente. Estava. É, ele falou que tinha um cachorro doente. Vixe. Ai. Os animais são infectados, menos os gatos, né? Fiquem atentos, companheiros. Então, a gente entra dentro da casa? Vamos entrar, de repente. Let's go. Acho todo mundo morto lá dentro. Valon. Bora, fora. Vamos ver se tem abadilha. Lógico que não, né? Mas eu posso olhar. Tá. Bem, a porta, ela está encostada. Não está fechada. Mas vamos escutar. Tem barulho lá dentro? Tem. Barulho de quê? Um barulho de alguma coisa mastigando carne. Assim, ah, carne, carne. Eu sabia que ia ser isso. É, vamos embora, né? Então, acho que não tem nada para ver aqui, não. É, eu acho que a gente já pode dar a meia volta aqui. Vocês dão a meia volta. Não, a Elza não vai dar a meia volta, né? Não, quando vocês dão a meia volta, assim, ou então, quando vocês dão uma olhada para trás, tem três cachorros atrás de vocês. Saíram no maior silêncio, silêncio dos mortos. Dar a meia volta e pegar a gente por trás. E ir atrás de vocês. Pegar a gente desde brevemente. É o Cujo. Yes, Cujo. Cujo. Zezinho. Adorei o Zezinho. E o Lennon. E aí, lá de dentro, você escuta um barulho assim. Uai, os cachorros não morrem, não? Não viram a verme? Não, eles viraram o zumbi. Ah, tá. Eles morreram e renasceram. Isso, tá, renasceram. É a segunda vida. E aí, o senhor bigode... Dói do cabeção. Dói do cabeção. E tem que ser o chefe dele. Isso. E aí, lá dentro... É o maior. E uma coisa pula em relação... Uma coisa enorme, assim. Pula em relação à porta. Vocês vão tentar fechar a porta? Vamos. Claro. Você fecha a porta e... Mas ainda assim, dá um glimpse. Vocês olham rapidinho, né? Esse aqui é o Uguinho. O Uguinho tá lá dentro. Nossa senhora. Ai, tô vendo não. Vou mexer ele. Calma, calma, calma. Ok. Uguinho. Esse é o Uguinho. Nossa senhora. Olha aquele maluco. Esse é o chefe dos cachorros? Isso, é o Uguinho. Aí os cachorros... Esse cachorro tá tentando atar. Na hora que vocês fecham a porta, esses três aqui atacam. E aí ele se ativa. Yes. Cadê meu negócio? Ok. Combat. Gente, como é que eu acesso? A ficha? É, não. Já resolvi aqui. Pronto. Eu acho que você tá preso. Trinta. Então, entonsas. Entrei nove. Peço tudo isso. Nove. Um pouquinho. É, eu acho que eu tenho que... Eu tenho que botar o sextudo aqui. Ai. Será que eu posso jogar vários no mesmo tempo? Pode. Uh, deixa eu ver. Yes. Eu sabia que podia. É, é muito retardado mesmo. Retardado. Mas ó, todo mundo lá. É só selecionar e mandar. Eu tava mandando um pra um. Tardado. Agora quanto mais eu jogar, mais eu vou jogar. Tardado. Vamos lá. Zezinho. Deixa eu rolar aqui a iniciativa deles. Perusca, Valan e Tupi, Elza. Esse é o mais pauleiro, viu? Um D20 mais 13. A iniciativa de todos é 17. 20. Vai todo mundo primeiro. Mais. É 20. Você quer que eu... Eu posso mestrar um pra cada um. Não tem problema, não. Não, não. Não, não vai. Não, Luizinho. Luizinho. É porque aqui eu esqueço. Aqui é mais fácil. É, Luizinho vai ser 7. Porque senão eles vão acabar com a gente. Acabar com vocês. É. 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 Esse é 8. O cujo é 8. Eba. E aí? 7. Vai rolando, vocês. Já rolei. E eu tirei 9. Eu tirei 9. Tirei 12. O meu acabou. Por 9 aqui. O seu bigode é mais 4. Fala o seu bigode. Nossa senhora. Ele não pode morrer não, gente. Tadinho. Ele é tão indefeso. A R. Não. A R. O seu bigode é detect evil. Ele tem um detect evil mesmo. Mais 4 ele tem? Mais 4. Para a Maristela, qual que é o modificador? Ele tem mais 4 e ele tem mais 10 de esconder. Mais 10 de esconder. Mais 10 de esconder. Ele deu de 8. Beleza. E aí você controla ele, tá? A Maristela. A Maristela é quanto de bônus? Maristela eu acho que eu botei ele aqui. Mais 5. Mais 5. Doze para a Maristela. Doze. Beleza. Já coloquei. É só reorganizar a ordem. Vamos lá. Descende. Beleza. Então. Ah, o guinho. Faltou o guinho. O guinho. 21. Organizando a ordem. Descende. Ok. Então, começa primeiro com o guinho. Tem mais um ali, ó. Tá faltando um. Acho que é o Zezinho. É o Cujo. É, não tá aparecendo o nome pra gente. Acho que tem que... Nossa senhora, 22. Não. O Cujo não tá aparecendo, Luizinho? Nenhum deles. Nenhum deles. É o nome lá. Ah, é. Controla-lo-lo-by-all-players. Só um segundo. All-players. Beleza. All-players. 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 Ok. E aí, agora? Acresceu? Yes. Yes. Very good. Então, vamos lá. O guinho primeiro... O guinho vai tentar arrombar, vai tentar empurrar e derrubar a porta. Então, eu vou rolar um D20, mais a força do guinho. E aí, contra a da Elza, que é a que tem que tentar segurar a porta. Vai lá. Ih! Vai lá, Elza. Botou as costas na porta. O que é que tem que enrolar? Um D20, mais sua força. Ai! Deu menos. Nossa, ele abriu. Pá! Ele abriu e tá lá na área. Ele abriu e tá lá na área. Tá arrombando. Beleza. Agora, Zezinho. Tá na área. Zezinho. Zezinho vai atacar a... Deixa eu rolar. Aqui, ó. Um, dois... Ah, não. Eu rolo aqui e conto na iniciativa. Então, vou rolar. Tem quatro agora, então eu não dei quatro. Então, dois. Então, Zezinho. Senhor Bigodes. E Valon. Zezinho vai em cima do Valon. Valeu. Zezinho e em cima do Valon. Valon. Ok. Zezinho e Valon. E aí vai rolar a mordida dele. Nossa senhora. Acertou. Acertou. Vou rolar o dano aqui. Esse cachorro tá muito saindo os olhos. Trouxe. Não, não. Espera. É... Ele tem um bônus. Um D3 mais dois. Deu cinco. Cinco de dano. É um D3 ou um D6? Um D6 mais dois. Tá, tá. Beleza. Beleza? Ótimo. Agora rola só uma construção. É uma vez por combate. Pra ver se você tá contaminado. Tá bom. Sim. Constituição. E agora é de processar, de processar. Mais dois. E aí? Não passei. Ah, outro contaminado. Segundo contaminado. Ai meu Deus. Inclusive, eu acho que dá pra botar uma aura ou um térfice. Dá, dá. Dá. Tem aura aqui. Ah, é. É, tem um de poison aqui. Eu acho que é esse. Esse cadeirinho aqui. Acho que é esse sim. É esse? É esse, esse. É esse. Fica valendo. Bota um verdinho assim que aí fica. Tem poison. E aí o nosso amigo aqui também vai ficar lá. Ah, tá pois o med. O Mr. Val não tá pois o med. Agora a coisa é, como é que fala? Pessoal. Então agora o senhor bigodes. O que o senhor bigodes vai fazer? Vai esconder ou vai tentar atacar? Pode atacar também. Nossa, não pode esperar não, né? O senhor bigodes agora, nesse momento, ele vai se esconder. Então rola um D20 mais 10. Barra R, um D20 mais... Tirou mais que 15. É, um D20 mais 10. Tirou mais que 15 e escondeu. 12. Ai, ele tá na área. Ele tá na área. Na próxima rodada ele pode tentar esconder. Ele tá correndo no meio e os cachorros tão doidos pra comer o senhor bigodes. Gente, eu vou rendir. Lembra que o senhor bigodes é uma ponte com a deusa barratinha, que é inimiga dessa galera aí. Vamos lá. O Mr. Val. Vão tentar me esconder. Tá, sabe? Traz o feno ali. Isso. Manda braço. O Mr. Val vai tentar esconder. Nossa, eu não consegui. Caramba. O Mr. Val, você é porque você tá meio abalado assim. Fica aquela mordida. A mordida foi na coxa. Tá assim, ah, minha perna e tal. Trabala aqui. Tenta, trabalado. Fica a mordida na coxa. Elsa. Elsa. Nossa, deixa aí quem que eu vou. Eu vou no Zezinho aqui. Vai no Zezinho. Aí o Zezinho vai virar pro seu lado. Nossa. O que que é isso acontecendo? Nossa. Não pegou não. Flambou? Acho que foi flambou. Não sei. Foi flambou. Você tirou não, não foi? Eu não tô vendo. Cara, todos os testes foram ruins. Todos, todos. Se você clicar em cima do seu resultado, passar o mouse lá, você vai ver que foi um. Ah, tá. Isso. Um mais dois. Foi um. Foi flambou. Nossa, o Zezinho vai dar uma mordida. O Zezinho vai dar uma mordida na Elsa. E... Não acertou a Elsa. Ai. Não acertou a Elsa. Nossa. Ufa. Vamos lá. Maristela Canicão. Maristela Canicão vai tentar. ajudar. Ela vira pro Valo e fala assim, Valon, chega pra lá. Você agora é chegado. É infectado que nem ela. Vamos lá. Maristela vai meter... Vai meter a espadada na nuca do Zezinho. Maristela vai ter uma mordida. Então, vai lá. Rola aí da Maristela. Fala aí, Tchern. Vamos lá. Vou rolar. Maristela... Uma em cima. Beleza. Acertou. Uuu. Não! Mete o babu, é 20 PV. Vamos lá, Bê, tem que bater muito nesses bichos. Tem que bater doído. É, o dela deu 8 mais 4, né? Isso. 10. 10, beleza. Foi no 10? Isso, pode tirar dele aí. Verushka, Verushka. Eu vou tentar fazer mais de acorde pra ver se eu dou dano em área nele. Se tem que matar de um em um, não vai sobrar. Beleza, pode pegar esses três aqui ó. Doisinho, o cujo. Eu vou tentar fazer relâmpago, porque o relâmpago ele passa de um pro outro, se eu entendi bem. Ok. O relâmpago tem que fazer, o raio é 10m mais 3m por nível, então vai ficar bem grande. Apontando o dedo para um alvo, o mago emite um raio de sua mão, que causa um D8 pontos de dano, mas um D8 de dano pra cada dois níveis de mago, até um máximo de 10 D8. O relâmpago reconcheteará no primeiro alvo, atingirata a criatura escolha do mago, recebendo um D6 pontos de dano, mas um D6 pontos de dano a cada dois níveis. Então eu acho que eu consigo... E o último, ele vai dar um D4 de dano e tal, tal, tal. Beleza, então manda a brasa. Um relâmpago, deixa eu só ver o que que eu jogo aqui. Tem jogada de proteção de reflexo? Tem jogada de proteção mais destreza, reduz o dano pela metade. Tá, eu vou só rolar aqui, a dificuldade deles é 15, tá? Eu só... 15 é muito, 13. Não é fácil, eu não preciso jogar W aqui. Não passaram, pode dar o dano. Tem que fazer as contas aqui, o primeiro cachorro vai levar um D8, mais um D8 de dano pra cada dois níveis de mago, eu tenho... Então o Guinho pega o dano maior. Mais 4 D8. 5 D8 de dano. Ah, pode jogar 5 D8 no Guinho. Então... Então manda a brasa. Segura? Segura. 5 D8, cadê o D8? Ah, pode jogar 5 D8 no Guinho. Ó, 24. 24. Ah, acho que você matou. É, eu também tô achando. Acho que o Guinho explodiu. Aí vocês fecham a boca, assim, porque eles vão explodir um monte de lerno pra todo lado. Nossa, o Guinho é o chefe. Aí depois eu vou no... Belly Up. Lá, clá, 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 no Cujo. No Cujo. No Cujo, ele vai levar... 1 D6. Muito bom. Então ele vai levar 1 D6 mais... Mais 4 D6. 5 D6. Então ele vai levar 5 D6 de dano e o outro vai levar 5 D4. 4 D6. No Cujo. 5 D6. No Cujo. 5 D6. E agora no... Vou pegar o Zerzinho, que tá mordendo a Elza ali. Zerzinho? 5 D4. 5 D4. 5 D4. 5 D4. 5 D4. 5 D4. 6 D4. Que bom! Maju! Uhuuu! Cerushka! Tem nome do trevão! Uuuu! Quem está matando os meus cachorros? Vem uma voz lá de dentro da casa. Vamos matar os cachorros logo aqui. Rápido, rápido, mata, mata, mata! Cujo, agora é o Cujo. Ué! Ué, já foi, já foi embora. Ah, não, o Cujo está aqui. O Cujo está aqui. Exatamente. O Cujo eu não rolei iniciativa. Ninguém, você pode tirar. Não, o Cujo é... Beleza. Aí o Cujo vai em cima... Não, vai em cima da Verusca. A Verusca matou o chefe dele. É a lógica do bicho. Vai em cima da Verusca. Vamos lá, ele vai tentar dar uma mordida. Nossa! Que hora! O meu está assim. Beleza, então vamos rolar o dano. As rolagens do mestre. Um D6 mais dois. Deu três de dano. E aí você rola a Constituição. Ai, 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 ai. Constituição. A minha jogada de proteção... Doze. Doze. Então eu faço... Eu me confumo nessa hora. Eu tenho que jogar uma Constituição e tirar doze mais ou doze menos. Não, não, não. Você rola o D20, soma a Constituição e tem que dar igual ou maior do seu JP. O número que está no JP. Só isso. Não, passou. Passou? Não. Não? Não. Ah, pós Oned. Pós Oned também. Pós Oned também. Nossa senhora. Está todo mundo. Agora a gente resolveu isso? Nossa. Caramba, não passei. O meu JP é doze. Eu tirei do pós. Pelo menos fez um estragão ali nos cachorros. Ai. Luizinho. Luizinho. Ah. Luizinho vai em cima da Elza, que é a única que não está pós Oned. Vamos lá, Luizinho. Roll. Errou. Ah. Luizinho, errou. Nossa, Luizinho. Isso foi levar. Uma machadada. O Guinho já foi pro saco. O Zezinho também. O Zezinho foi pro saco. O Zezinho também. Senhor Bigodes. O senhor Bigodes vai tentar se esconder de novo. Então rola aí. Larra R. Um D20. Mais. Vinte. Vinte, senhor Bigodes. Se esconda. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Veja. Ó. Ele escondeu. Ui. Ele tinha escondido. Tá escondido. Agora. Paulo. Vou. Vou atacar o Cujo. Ataque normal, não vou me esconder não. Cujo. Cujo, 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 Cujo. Cujo, Cujo. Yes. Bora. Corkerot. Cinco. Cinco? Beleza. Matou ou não? Não. Elza. Vamos lá. Bora pra esse no Luizinho. Até virou. Ela até virou pro Luizinho. Sim. Luizinho, tchau. Tchau, Luizinho. Morra. Ai, não! Gente, lembra que ela dá crítica 19 também. Faz um segundo ataque. Vamos lá. O crítico dela é 19, não é 18, 19. Não, não. Aí parou. Não é que nem treu. Nossa senhora, o 3.5. Eu tinha um personagem que dava crítico 15 passinhos. Pegou não, né? Não. Beleza. É isso aí que a gente tá tendo. Maristela, Maristela Canecão. Vou ajudar você, Elza. Vai lá Maristela. Eu vou ajudar você. Vou acabar com esse bicho aí. Antes, deixa eu tomar a cachaça. Beleza? Doze. Tentou. Ó. Ela tem o Drunken Style. O estilo dela assim. Ela luta quanto mais bêbada, melhor ela luta. Maravilha. Já fica imprevisível. Drunken Ford. Mais dez. Opa. A gente matou. O que aconteceu? Quem está vencendo beiçoros? Quem está vencendo quando deu caso a casa? O que aconteceu? Oh, meu cachorro. Eu? Não. Maristela hein. Drunken Ford. Drunken Ford. Drunken Ford. Drunken Ford. Ah, não, peraí, eu tenho que rolar o... É o D20, é, tem que rolar o ataque. D20 mais a sua força, o destreza, o que tiver maior. A gente faz uma recicladeira. Se tiver maior. 17. Acertou. Quer que eu rolo o dano de novo ou usa aquele 6? Não, rola o dano de novo. Ele tá com quanto? Tá com 1. Ele tá com 1, não, então não, acertou. Acertou, pronto, matou. Só pra lá ver o cachorro feio. Beleza, então Berusca. Agora Cujo. Cujo morreu. Cujo morreu. Só tem o Luizinho. Luizinho tá lá, ai meu Deus, eu ataca aqui ou ali. Aqui ou ali, ele tá em dúvida, assim. Tá ganindo, assim, caiu, caiu, caiu. Ele podia ir na Maristela, que é a última que atacou. Ele podia ir a fugir, ver que todo mundo morreu e só ele sobrou, né? Barra R1, D2. 1 é a Elza, 2 é a Maristela. Vamos lá. Cadê? 2, Maristela. Foi a segunda Maristela. Yes. Vamos lá. Errou. Errou a Maristela. Vamos lá, Valo. Agora, sem o bigode, ele tá invisível. E agora o Valo. Valo. Eu vou atacar o Luizinho aí, que é pra ele ficar esperto. Uma dagaiada azada nele? Vai. Você é bom de ativir? Não, flechada no pau do nariz. Agora é outra luta. Vai chegar o chefão. O que está fazendo isso com os meus cachorros? Somos nós, a gente vai fazer a mesma coisa com você. A porta se arrebenta assim. E vocês vêm. Calma aí, galera. O pai. Dos cachorros. O pai do Cremonildo. Cachomildo. Cachomildo. É. O seu João. Bora. Você vê que ele é enorme, assim. Parece que ele cresceu mais. Ele é totalmente diferente de todos os monstros que vocês viram até agora. Totalmente. O olho dele, o olho dele é preto. E é tão preto que até brilha, assim. De tão preto, assim. Duas bolas pretas. E é um negro, parecido com o negro do monolito. Nossa. Você vê que a boca dele aqui, assim, tá toda suja com sangue preto escuro, assim. E você vê que ele é dobrado, assim, ó. É muito forte, assim. Dobrado. E você vê o seguinte, que antes ele era muito gordo, assim. Mas parece que alguma coisa entrou no corpo. Então ele é gordo, mas é forte pra caramba, assim. Muito forte, muito morto. E ele tá maior. Ele tem mais ou menos uns três metros de altura. Nossa senhora. Quem do menos. Quem do menos. Então esse é o seu João. Oh my God. Eu tô achando que a milícia virou marmita. Você vê que parece que ele ainda... É, ah. E aí, quando a porta se quebra, você vê lá e traça todos os cobs de todo mundo. Até do Titus Garth. Nossa. Tá todo do boto, assim. Ah, e ele tá com umas tripas. Ah, ele carrega. Ele tá com a cabeça do Titus, assim, na mão. É. Ele lá de comer. Nossa. Nossa. Ele tá com o balão de lado. Fome. Vocês mataram os meus tiozinhos. Fome. Uai, come os cachorros. Tem os cachorros aqui pra você comer. Eu gosto de vivos. Principalmente em Louronho. Sim. Então vem cá. Por você levar uma machadada nessa cabeça feia sua. Aí ele para, assim... O que que é isso? Iniciativa, porque ele vai dar um ataque bem nojento. E é um pulzão. Deve ser um pulzão. Aposto. Vai soltar um plato. Ele sai se eu ver de novo? Sim. Iniciativa de novo. Vamos fazer. O Léo que falava, né? Tem que fazer iniciativa de novo, Milton. Então vamos fazer iniciativa tudo de novo. O meu é 21, pra variar. Ai, caramba. É 18. É mais 5 pro gato, né? O meu também. Verusca. Quanto? Ó, a Verusca tirou... Ai, quase vi isso. A Verusca tirou 19 e o gato tirou 19 também. Ó. Ah, o gato apareceu. O gato apareceu. O gato is back. Opa. O moço sumiu. Quem sumiu? O seu João sumiu. Ah. O seu João é muito rápido. É que nem em Dragon Ball. Ele some assim, aparece, dá uma porrada e some. Deve ser massa, né? Deve fazer isso. Deve fazer isso. Ah, não. Então, espera. É, ok. Bom, apareceu o seu bigode, que ele tem que esconder de novo. Esse aí, esse aí, esse é Dragon Ball. E aí, seu João, fazendeiro, 21. Ai, seu João, vai pra casa. Você tá morto. Tá pra vala. É. Valon, você ainda tem aquela sua beça da precisão? Eu que tenho. Então faz o seguinte. Seu João não entra aqui, não. Mire no coração dele, porque pode ser que aquele, aquela criatura que tem pra ele, ele fica no coração. Se a gente destruir ela, ele para de se mexer. É. Boa ideia. Por quê? Mas, como ele age primeiro, ele tá bom. Ele vomita com sangue podre e ardente e que cai na pele e queima. Então, ele chega aqui. Então, ele chega aqui, ó. É um sangue meio vermelho, escuro, assim. E aí, ele vomita, assim. E aí, ele vomita, assim. E aí, vai até lá no seu bigode, lá. Maristela, aqui, pra lá. E aí, ele vomita e faz assim. Aquele vomitão, assim. E cai e queima. Todo mundo faz jogar de proteção, de destreza, pra ver se pega meio dano. É D20 mais destreza? É D20 mais destreza e tem que ficar igual ou maior ao número do JP, lá. Legal, eu passei. Qual que é o meu JP? JP tá escrito, tem um número lá. Deve ser 16, 15. Eu não passei, Niko. Tá, quem não passou, eu tô mandando todo. Você passou? Eu não achei isso do JP. Passou eu. A Elza passou. Só eu que escondei. Seguiu o JP? Não. Abre a ficha. Tá aberto. Fica de baixo, lá. Tem os seus pontos de habilidade, depois pontos de ataque e jogada de proteção, lá. Jogada de proteção, tá vendo? A Maristela passou. Deixa eu ver se o gato passa também. Vai. Não, não. É barra roda. Beleza. Eu vou rolar aqui o dano, 36, mais 4. E aí, quem tirou, quem conseguiu dar o pulo pro lado assim, pegou, caiu só um pouco dessa gosma argente, fedorenta, toma metade do dano. Quem caiu inteiro, tomo tanto do dano todo. Ah. O gato que passou, ele tirou 20, tomou. O gato? É. Tirou 20, então, metade do dano. Então, foi 13. Metade é pra baixo, 6. Tá. Quem tirou metade, 6, que caiu o treco inteiro, preso. Só isso. Mas, o bom é que não, 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 não olha infectado, não tem som ainda. Valon, você mexeu. Ah, eu já tô infectado mesmo? Valon, você não tirou aqui não, né? Posso tirar? Tirei, já tirei. Ah, tirou? Uhum. Não tirei de todo mundo, não. Só tirei do meu. Mas eu tiro de todo mundo. Foi 6, né? Tá, tá. Só tirei, pode deixar. Menos 6. Ah, menos 6. Ai, socorro. Não, não, não. Meus cachorrinhos, querido. Pronto. O senhor bigode vai se esconder, claro. Depois que ele levou uma vomitada dele. Vai lá, rola aí. Tem que dar quinto. Vai, senhor bigode. Ah, não, é mais 10. Mais 10. Foi, passou. Beleza. Seu bigode, join. De novo. Verushka. Eu? Eu vou... Vou mandar uma estaca de gelo nele, por enquanto. Verushka, manda uma estaca de gelo nele. Tazã. Dez. Dez. Dez de dano. No... Atravessou uma estaca de gelo nele. No coração? No coração? No coração? Não, não foi no coração. Não foi. Mas o Valor vai afetar o coração dele. Foi no ombro dele. Não, não é você. 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 Ok, agora Elza. Yes. Machadaada. 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 Uhu. Uhu. Acertou. Yes, acertou. Dezesseis. Vamos ver o dano. Uhu. Foi um pouquinho. Quanto de dano? Foi um pouquinho. A CA dele é dezenove? A CA dele é dezenove. Isso, senhora. Nossa, mãe. Então foi isso aí. E outro golpe? Outro golpe. Dá um segundo. É o zumbi fazendeiro. Seu João. Yes, again. Não, porque esse é só mais dois. Não, acertou. Ela com mais seis. Com mais seis agora? Acertou também. Vamos lá, vamos lá. A gente tem mais dois, mais força. Yes. Isso, arranca dele. Foi maravilhoso. Arranca troço dele. Foi. Deixa eu ver se eu tenho uma magia mais forte pra usar. Beleza? Beleza. Elsa, agora Pallon. Eu vou me esconder. Vai esconder. Pallon. Nossa senhora. Caramba. Nossa, hoje tá ruim. Tá péssimo. Maristela Canecão. Para, Yara Zara. Então, deixa eu virar ela aqui. Também pode virar os seus negócios, tá? É só a flip horizontal. Ou a verusca não faz efeito nenhum. Diferente. Maristela Canecão. Maristela Canecão vai meter o Asperdão. Vai, Thierry. Sei que tá rolando pra ela. Vamos lá. Errou. Errou. 11? Aham. Errou. É, Seu João, fazendeiro zumbi. Ah, meu Deus. Seu João tem um, dois, três. Ele vai atacar um desses três aqui na frente dele. Vamos rolar um DC, um D3. Nossa, mas é a Elsa, né? A Elsa, na verdade, tá aqui, né? Ou não. O... A Elsa, você tava batendo nele. Tava batendo nele, pois é. Tava aqui, né? Tava aqui, ó. Isso. Ele vai atacar a Elsa. Exatamente a Elsa. Então, vai dar o ataque dele. Calma, legal. D20 mais 4. Nossa. E ele tem pushback. Então, vai dar o dano. Não, não, não. Não é isso, 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 não. Peraí. Ele recuperou vida? Não. Ele não tinha perdido mais vida do que isso? Não. Não, é verdade. Então... Ele deu um soco... Ele deu um soco na Elsa, Elsa. E você é jogada pra trás, assim. Porque ele bate, é muito forte. Você sai voando, assim, e puxa. E cai. Então, pra você atacar ele, você só vai conseguir fazer um ataque. Você vai ter que se colocar e atacar uma vez. Tá? Ele deu um soco. Não, e foi 9 de dano. Ele tá bem mais fraco que isso. É, por que ele recuperou vida? Não, não recuperou não. Eu acho que eu devo ter bobeado na hora de tirar. Tá 27. É isso? É isso mesmo. Aham, ok. Então, ela dá um socão e joga a Elsa lá pra longe. Nossa. 9 de dano nela? 9 de dano nela. E aí ele tem um outro ataque. Manda ver. E aí eu vou rolar 1d2, barra r, 1d2. 1 é o Valon, 2 é o Maristela. E aí? Deu 1, Valon. Valon. Ele vai dar outro desses, o socão que ele dá. Dei 20 mais 4. Errou. Agora, senhor bigodes, vai continuar escondido? O senhor bigode vai... O senhor bigode vai... O senhor bigode vai... O senhor bigode vai escondido? Deixa ele. Deixa ele a salvo, por enquanto. Verusca. De gelo, né? Gelada é a das águas. Toma, gelo! 2. 12? 12. Beleza. Eu vou congelar você. Agora, Elza. Vamos lá. Você levanta, sacode a poeira. Eu não posso correr e bater, né? Eu tenho que mandar alguma coisa? Jogar um negócio? Não, você pode correr e bater uma vez. Ou você pode lançar uma machada nele. De arremesso. Pode aproximar de volta. É, correr e bater. Beleza. Então, dá o ataque. Olá. Arregaça, arregaça, arregaça. Yeah! Eu tô bom. Eu tô bom. Dano. Boa. Quase matou. Yes. Maravilhoso. Valon. Agora você, Valon. Vou atacar. Vou atacar. Amanda Braza. Eu tô com a besta da precisão, então eu não erro o ataque. Eu vou falar pra ela assim, besta da precisão, acerta esse nojento bem no coração. Amanda Braza. Eu já tô dando dela. Besta da precisão. Ela dá um D8 mais um D8. Sete. Nossa. Multiplica por dois, porque você acertou o ponto fraco dele. O coração dele tá uma daquelas criaturas. Quatorze. A teoria da Verusco estava certa. A Verusco estava certa. Vai variar, né? A Verusco estava sempre certa na teoria. Ele morreu? Morreuzão. Aí ele cai assim no chão. Aí o peito dele abre assim, sai um daqueles poucos negros assim. Começa a andar no chão assim e ele vai correndo. Vai correndo em direção a... Elça. Um, dois, três, quatro. Um D4. Vai correndo em direção... Quatro. Ah, mas tem aquele cão. Não! Não, não! Ela sai correndo assim e o bicho tá correndo atrás dela. Tira o dele. É, tem que dar um tiro. Tem que mandar um trem nele. Não, manda um trem nele. Tem que mandar o gato. O gato vai por cima nele. Eu vou atirar nele. Apareceu, senhor bigode. Seu bigode desapareceu. Primeiro o Valon tenta dar um tiro nele. Eu posso tentar também ou não? Dezoito. Dezoito? Aham. Acertou. Acertou. Ele para o chão. Aí o senhor bigode, na hora que ele cai no chão, o senhor bigode pula em cima do bicho. E come. E come no bicho. Uou! O olho, os olhos dos três olhos do senhor bigode brilham. Começa a girar assim. Brilha assim. Brilha com um brilho prateado assim. Depois passa o brilho prateado e ele só faz... Niau! Oh! Participou da luta, senhor bigode! E aí? E aí? A Maristela, ai gente, tem alguém precisando de cura aí? Yes! Todo mundo. Todo mundo. Beleza. Ela tem sete curas. Então... Eu não cheguei na metade, eu posso esperar. Não precisa gastar a cura dela comigo agora não. Acho que ninguém chegou na metade. Eu acho que é. Guarda, guarda. Vocês querem pegar a cura ou não? Não, guarda. Guarda. Então tá. Aí o senhor bigode... E você vê que... Ah, e você vê o seguinte. Você vê que os três olhos brilham, mas o olho direito dele fica com a luz prateada assim. Brilhando. Isso é bom ou ruim? Não sei, isso é mistério. Ai, seu bigode! Se você estiver bem, dá um miado. Miau! Aí ele sobe e rosca na sua perna, sobe e fica nas costas da... É de piturada assim, no pescoço da peruja. Tudo bem, se você reparar bem no meu desenho ali, eu já tenho um monte de marca no corpo. Um monte de... E agora, o que vocês vão fazer? Agora tem... O destino final é o lago, né? Tem que ir lá pro porto, lá onde tá a galeria. Vocês não vão falar lá pra ir, pra... A Maristela vai falar assim, meu Deus, Capitão Titus tá morto. Nossa! Enquanto isso... A prefeita, o bom mestre vai ficar muito triste. Nós não temos mais o Capitão da Guarda, nem a nossa milícia foi toda destruída pelo seu João. É, mas... Enquanto isso, eu vou entrar lá e vou revistar lá os corpos. Não adianta a gente voltar pra Brasileira, não perder muito tempo. Melhor a gente ir... Você revista o que sobrou, assim, dos corpos, né? E você encontra... É... Rola aí. Anéis. Anéis, anéis, joias... Anéis de ouro... Anéis de ouro... Cartão de crédito... Não, isso é milícia fodida. Você rola aí. Oito. Você encontra oito peças de cobre, dois anéis de latão... Tadinho, dessas milícias. E eu... Não, mas o Titus Gaetti, o resto da perna dele tem um saquinho amarrado no resto da perna. Ele não tinha um brinco de ouro, não? É... Ele não tinha um brinco de ouro, tinha um brinco de ouro, que é um de seis peças de ouro, valor do brinco. Não, um de seis é muito. É uma peça de ouro, valor do brinco. Certo. E tinha um saquinho com o solo dele do dia, né? Que aí você rola um de dez... Nossa, tadinho. Em peças de ouro, valor do brinco. Mais um de dez. Nove. Beleza. Então, eu vou dizer que juntamos o que? Umas onze peças de ouro ou menos? Um monte de peças de cobre? É. Umas dez peças de ouro e uma peça de prata. Ok. Aqui, como é que é a conversão? Dez de cobre faz uma de prata? Ou é cem de cobre faz uma de prata? Não, é... É aquela conversão normal. Dez por um. Dez por um. Beleza. Vamos seguir, porque o dia já está quase acabando e a gente... Não tem muito que ver. O dia está, assim, já quase noite, assim, e tal. E aí, vocês vão voltar para a Vila de Manaus ou vão seguir para o Lago da Go... Não, o Lago está perto. O Lago está perto. O Lago está perto. Tem muito tempo para a gente voltar e a gente tem que terminar isso logo. É, agora vocês têm pessoas doentes. É, todo mundo está doente. A infecção se espalha. A gente nem sabe quanto tempo de incubação se tem. Isso. Enquanto vocês estão indo em direção ao Lago, é uma caminhada de umas três horas. A Maristela, Canecão, Velusca... A gente não está aqui. O gato nem vai ficar... O seu bigode nem vai ficar comigo, porque eu estou infectada. Ele vai ficar na Elza. O seu bigode já fica na Elza. Então, o seu bigode... Ah, é, ele pula. Ele acha estranho. Você pula e vai para a Elza. Ele vai... Na cacunda da Elza. E aí, vocês chegam lá no lago, né? E... Quando vocês chegam lá, vocês veem... É... Nossa, Tiago. Os répliques estão lá no pier. Eles estão recolhendo os barcos, assim. E vários barcos estão chegando na margem. E eles estão meio cabisbaixos, assim, porque não conseguiram pegar nada. Vocês veem que as redes estão vazias. E vocês olham, assim, no lago, na cacunda do lago, tem vários peixes mortos. Tem aquelas áreas aglomeradas, né? Que nem os rios de cidade aqui no Brasil tem aquelas áreas aglomeradas. Tem peixe mortos, assim. Hum, né? E aí, vocês veem que tem dois... Vocês encontram o ligeirinho, né? Vou pegar o ligeirinho aqui. Vocês encontram o ligeirinho. E o ligeirinho está conversando com um réplique macho e um réplique fêmea. Que parecem ser... E além deles, além do ligeirinho, vocês veem esses dois répliques. Vou mostrar isso para vocês agora. É o raral de pé de lebre, que vocês já ouviram falar. E a grudir de filho da truta, que é a esposa dele. O ligeirinho está lá conversando com eles. Mas, o que vocês acham estranho? Quem aparece lá também, quem está lá conversando com a filho da truta, É o dono da taverna. Ele está lá também. O pancila. Ele está lá conversando com eles. E eles estão lá. E parece que eles estão discutindo. Sobre alguma coisa. Você já está lá com eles. Eu vou aí... Frutivamente, eu vou tentar ouvir o que eles estão conversando. Vai pelas sombras, já que está de escuro, né? É. Isso. Eles ainda não notaram vocês chegando. Vocês estão distantes, de certa forma. Estantes, de um lugar onde eles estão. E estão lá conversando. Que bonitinho. Estão lá conversando. E vocês chegam. Você vai lá no furtivo? Sim. Beleza. Só rola. Deixa eu dar um flip aqui. Só rola. A gente vê. Então, tem uma moita. Opa, fui bem, Zão. O? Fui bem. Qual o zero? Beleza. Tem uma moitazinha. Tem uma moitazinha lá. Adorei a moita. É bem meu tipo de moita. Falou. Tem uma moitazinha. Aí você começa a escutar. Não, vocês não podem sair da cidade. Nós vamos resolver esse caso. Fala para a Grudir. Para a Grudir. 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 Não, nós não podemos. Já tem várias semanas que a gente não consegue pescar nada. Esse lugar está avançoado. Nós vamos sair daqui. Isso mesmo, minha querida. Nós vamos sair daqui. Aí o Pancila. Raraldi, dê um jeito nessa sua mulher. Você, quem que manda aqui? A Grudir ou você? Cala a boca, seu Pancila. Eu vou enfiar a daga na sua cara. Nós vamos sair daqui. Toda a comunidade rep. Nós vamos sair daqui. Nós vamos para a Pedra de Danuíche. Porque esse lago está morto. Não, mas vocês não podem sair. Esperem. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir a cura para essa praga. Esses peixes devem estar também sofrendo. Ligeirinho. Senhor Pancila. Mas ele chega, né? Ele chega correndo. Ele chega correndo. Senhor Pancila. Mas tem mais pessoas saindo da cidade hoje. A cidade já está quase vazia. O quê? Não. Não, Ligeirinho. Vamos lá. Não podemos deixar. A nossa cidade não pode morrer assim. Só por causa de uma praga. Sim. Não. Fragazinha de nada? Vamos lá, Ligeirinho. Tem que fechar as saídas da cidade. Essas pessoas não podem sair daqui. Ele vai prender. Aí o Agrudir fala assim. Se você fechar a cidade é guerra com os Heflins. Eu não quero nem saber. Haraldi, dê um jeito nessa sua mulher. Ela tem que honrar o acordo que ela tem com a prefeita. E aí ele sai correndo de lá. Vai junto com o Ligeirinho. Legal. Aí eles vão embora. Muito bom. Beleza? Muito bom. Aí a Grudir, o Haraldi, vira para a Grudir. Esposa, por favor, entenda. Como é que nós vamos sobreviver longe do lado de Itagó? Quero nem saber. Você vê? Essa cidade está toda morta. Nós não conseguimos pescar nada. Está certo que nós, os Heflins, não estamos com doença. Essa doença da praga. Mas aqui não há futuro mais para nós. E eu não gosto desse Fancilla. Tem algo de estranho nesse cara. Não, ele é um cara muito bom. Ele é a prefeita. É, essa prefeita também não me cheira bem. Aí rola aí de novo o seu ride. Para ver se ela percebe que você está aí. Aí ela fala assim, bem, mas a minha, você não vai mandar nada. Todo mundo já está confirmado. Nós vamos sair daqui a dia de hoje mesmo. Não fica mais uma noite. Aí eles já começam a se afastar. Aí eu falo assim, alto lá. O quê? Olha aqui, aqui está o casalzinho. Ela assim, ela vira assim e fala assim, ó. O quê? Quem foi? Quem está aí? Quem está aí? O que está acontecendo? Nós estamos investigando a... O faraute começa a tremer. Ela não, ela já tira as armas todas. O faraute começa a tremer que não é uma vara verde. Ai, meu Deus, já fica atrás dela. Nós estamos investigando. São os fantasmas. É os fantasmas. Não são fantasmas. Os fantasmas dos que estão mortos estão falando com a gente. Não, homem. Acalme-se. Ah, a voz continua falando do nada. Aí eu chamo os companheiros. Eu falo, companheiros, apareçam. Ah, os companheiros apareçam? É. Você ainda continua na moita. Acho que ele não passou no teste, não. No último. Não, não. Eu não passei. Eu não passei. Não passei. Ah, não passou. Beleza. Então, mas mesmo assim, você não passou, ela flambou e ela ainda não te viu. Ah, tá. Aí eu saio. Eu saio da moita. Eu saio da moita. Tchum. Ó. Ele é tão bom que ele sai da moita mesmo. A moita sai dele. A moita. Ó. Ó, nossa. Ele é muito fera. A moita sai dele. Pelo, pelo. 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 Pelo noite. Pelo noite. Beleza. Aí a Gurdidio, o Haraldi, vocês, os, Maristela, Maristela, e aí a Gurdidio? Aí a Gurdidio, Gurdidio, eu tô majucada, Gurdidio, Gurdidio, tem pinga aí pra nós? Pinga. Aí a Gurdidio fala assim, mas vocês, vocês são aqueles aventureiros que eu vi lá na praça? Sim. É nóis, é nóis. E o que vocês querem? O que vocês querem? Maldita. Pois, nós não sabemos nada dessa praga, só que o nosso lago está completamente morto. Veja essas mortandades de peixe, peixe de barriga pra cima, essa desgraceira que tá acontecendo aqui. Ah, mas vocês devem saber de alguma coisa pra ajudar a gente a desvendar esse mistério. Saber? Saber? Meu caro, não sei o que você é, mas você, essas sombras aí e tal, mas, meu caro, qual o seu nome mesmo? Eu não... Eu sou Valon. Valon. Ah, isso não foi apresentado. Senhor Valon, eu sei que vocês são os forasteiros que vieram junto com os anões, com a caravana dos anões de Tacra, né? E que mataram os cultistas, uma coisa assim, mas agora nada disso importa porque essa cidade morreu. Você veja, veja lá na cidade, tem várias pilhas de mortos, de mortos da peste que estão sendo queimados hoje. Felizmente nós, Reflin, somos imunes a essa peste. Então, mas, a gente quer saber porquê, o que que aconteceu, o que que fez vocês ficarem imunes, nós precisamos achar algum antídoto. Não, 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 não tenho a menor ideia, talvez, talvez seja porque, segundo as lendas dos Kenders, na verdade, nós não somos Reflin, o pessoal chama de Reflin, mas isso é racismo. Nós somos Kender, entendeu? Eu acho que todo mundo que é baixinho é Reflin, não é. Eu sou o quê? Nós somos Kender. É isso mesmo, ele fala aqui. E ela fala assim, talvez seja porque nós somos, o nosso povo foi criado pela deusa Baaste, a deusa dos gatos. Talvez seja alguma coisa dele. Pelo visto, vocês têm, vocês estão com o senhor Bigodes? Yes. Vocês encontraram com o Fábio Bortello? Sim. E ele está nos ajudando a investigar sobre essa maldição. O senhor Bigodes é um gato sagrado para nós, tanto para os ciganos da linhagem do Fábio Bortello, quanto para nós, os Kenders de Vila Maral. Pois é, e se o senhor Bigodes está nos ajudando, por que vocês estão negando ajuda? Não, nós não estamos negando ajuda. Nós não sabemos o que nós podemos ajudar vocês. Nós não estamos realmente indo embora dessa vila. Porque essa vila acabou, olha só. Então, nossas investigações nos levaram até aqui. Parece que tudo tem a ver com esse lago, isso aqui está contaminado. E eu acho que foi daqui que começou essa praga. Você tem certeza? Será que foi algo nesse lago? Até agora, tudo aponta que sim. Mas que evidências vocês têm disso? Tudo isso começou quando o Mago Borba tirou o monolito aqui com a ajuda de vocês. Sim, sim. Foi o nosso reference que tiramos o monolito. Está até ali. Aí ele mostra. Está de noite. E vocês conseguem ver. O monolito é mais negro que à noite. Ele está em uma das beiradas, assim, ao norte. Ele só foi arrastado um pouco para fora. Ele não fica em pé, não. Ele fica meio deitado, assim. Mas está lá, né? Falei assim, nossa, mas... O monolito é cheio de marcas dentro dele, assim, umas marcas estranhas. Depois disso, o fazendeiro Carcomildo fez um duto para levar a água do rio para suas plantações e também foi infectado. E ele, o pai dele e toda a fazenda em volta. Então, a resposta tem que estar nesse lago. Eu não tenho. É, mas a única coisa estranha que acontece nesse lago é aquilo ali. Aí ela aponta lá para o meio do lago. Está meio de noite. Já começa a cair a noite. E ela aponta lá para o meio do lago. E... E aí, no meio do lago, vejam, vocês estão vendo aquela pequena ilha rochosa que tem lá no meio do lago? Sim. Veja. O sol está quase se pondo. Quase se pondo. Agora, olha, aí você vê que, entre as pedras, aparece uma fosforescência verde, assim, na hora que o sol se pondo. Ela pulsa-se um pouco, assim, né? E depois se apaga. E o que é isso? E isso sempre acontece quando o sol se põe à meia-noite e pouco antes do sol se levantar. Isso é uma coisa estranha, esquisitíssima. Mas aquela ilha, ninguém, nenhum de nós gostamos de ir lá. Porque existem muitas lendas que essa era, são restos dos antigos povos que viviam aqui. E já teve alguns reféns que, da nossa, os reféns. Ou seja, já teve alguns kenders. Kender, nós somos kenders! Nós somos kenders! Tivemos kenders que aventuraram lá, infelizmente, o meu povo não conhece o medo. Então, eles adentraram lá e nunca mais se tornaram. Então, eu, como líder, apesar do Harald, é o chefe, eu é que mando aqui. Eu, como líder dos kenders, eu proibi meus kenders lá. Já tem uns sete anos que nenhum kender é nosso. Tô achando que esse Harald aí, ele é Hefflin, hein? Muito bem-vindo. O Harald, ah, sim! Não sei se você notou, mas, realmente, o meu marido Harald é um Hefflin mesmo. Mas eu sou um kender. Você veja, a diferença está nos nossos pés. Os pés deles são pequenos, os nossos são maiores. O meu não é tão grande, porque eu forço ele pra entrar dentro desse meu salto alto. Entendi. Muito bem. Então, bem, é só isso. E aí, com o tempo, a gente foi achando peixes. A nossa truta marrom que a gente pesca aqui começou a parecer morta. E, de vez em quando, a gente pega uns peixes que estão meio deformados, assim, com três, quatro olhos, duas bocas, dois rabos. Coisa fina. Isso tem acontecido, assim, em torno de algumas semanas pra cá. Mais ou menos de um mês pra cá, isso começou a acontecer. Então, eu acho que a gente tem que ir lá nessa ilha e investigar mesmo. Pega de um barco por aqui. Na ilha? Não. Jamais. Jamais, meus caros. Eu acho melhor... Olha, essa vila já era. Já tá morta. Já acabou. Se vocês não estão infectados, fujam daqui. Vão pra Pedra de Danwich ou pra outras cidades aqui perto. Mais largue isso aqui. Não sei, não. Isso tá me parecendo uma atitude muito medrosa da sua parte. Sim. Medrosa? Você está me chamando de Halfling? Tá muito... Tá muito... Você acha que eu sou um banana como o meu marido? Fala assim, não, imagina. Só que daí eu faço... Não, não. Veja, esse bobaco aqui chama-se coragem. Só pra você saber. Prove sua coragem. Nos leve até lá. Infelizmente, eu tenho que sair com a minha tribo. Com a nossa tribo. A nossa comunidade aqui vai sair essa noite. Infelizmente, nós... Tudo bem. Eu levo. Araude, tire todo mundo aqui da vila. Eu encontro com vocês lá longe. Vão levar esses loucos suicidas até as pedras rochosas dos povos antigos. Isso aí. Mas vejam, eu levarei vocês até lá, mas esperarei até o meio da noite. Quando brilhar de novo, eu vou-me embora com o meu povo. Já sei que vocês já partiram dessa para melhor. Tudo bem. Tudo bem. Vai dar a pena tentar. Luísa, o áudio. Tá, tá, não tá. Agora tá. Agora tá. É como se ele tivesse um delay. É, tá falhando. É, tá falhando. Falhando? Deixa eu ver. Ela tá no computador ou... Eu tô no notebook, mas... Ele tá configurado pra pegar o microfone do fone, mas ele ficou falhando. É, é como se não fosse a prioridade. Mas eu acho que pode ser o fone. Pode ser o fone. É engraçado que na primeira metade tava beleza. É. Vou tentar trocar... Ah, mas se eu for trocar... Agora tá jóia. Agora tá jóia. Tá jóia. Ah, dá. É, melhorou um pouco. É. Mas eu não sei, você tem outro fone ou não? Se eu tiver, demorou. Eu acho que... Eu até tenho um aqui bluetooth, mas eu acho que ele vai demorar um pouquinho pra configurar. Não, não, não. Bluetooth não. É porque os outros que eu tenho, ele tem duas seguidas aqui no notebook. É. Ah, o notebook só tem uma. Ah, por isso que eu tenho. Agora pensa. Então deixa. Não, então deixa. Tá bom, já tá jóia. É porque vai e volta. Aí a gente avisa. É. Então a Gudrid, ela chega, pega... Dilton, baixa o volume um pouquinho? Agora tá menor, né? Aí a Gudrid, ela chega, ajeita lá o barco dela, assim, tal. Vocês entram no barco e ela pega e vai lá remando. Ela é forte pra caramba. Ela vai lá remando, vai levando vocês pela... pelo barco até lá. vamos lá, dona Gudrid. Isso. E à medida que vocês vão indo, o... o... como é que chama? O senhor bigodes, ele começa a arrepiar, assim, e faz assim. E o olho de prata dele, um dos olhos dele, esse de cá, brilha um pouco mais forte. você vê que o brilho fosforescente do fundo vai emanando desse pequeno afloramento rochoso no centro do lago, né? Começa a aumentar. E... assim. E à medida que vocês vão chegando, né? ela contorna e... uma pedra lá de dentro cai. Uma pedra da negócio do cachorro cai. E aparece uma entrada de uma caverna. Ó! A Gudrid para, assim, nossa, fascinante. Ela não sente medo, mas vocês olham, assim, e aquele negócio, né? Cai aquela... aquela pedra, assim, na medida que vocês vão aproximando. Como se tivesse abrindo as portas pra vocês entrarem. Hum! convidatinho. Aí ela chega, assim, para vocês ali, né? Fala assim, olha, eu vou ficar aqui esperando por vocês pra levar vocês de volta pra outra marca. Ô, Bé. Vocês têm certeza que querem fazer isso? Vocês podem voltar agora. Não, tudo bem. A gente tem coragem o suficiente. Ok. Então vocês entram lá, vocês saem do barco, né? É, isso. Ah, e aí, não só aparece essa... Ele deixa ela nessa caverna, né? Você sente, me dizem que vocês estão lá no centro do lago, o cheiro, né? O cheiro pútrido, assim, de peixe podre, ele é enorme, ele preenche todos os pulmões. Hum! Oi, Jorge. E aí, na hora que ela deixa vocês nas margens, nessa entrada dessa caverna que se abriu, né? Ela afasta. É, vocês podem examinar. As rochas parecem que tem uns desenhos, assim. Sim, vamos captando informações ali. Isso. E você vê que tem entalhes estranhos, alguns escritos estranhos, esquisitos, assim, nessa pedra. E eles lembram aqueles símbolos que vocês viram nas páginas que o mago Borba mostrou pra vocês. Hum! Muito parecido. E tem umas imagens, assim, de uns seres parecendo anfíbios, de manóides anfíbios, andando em direção a uma coisa grande que é uma coisa grande que parece que tem umas antenas que saem dela, assim, ou umas asas, não se você não sabe se são umas antenas, umas asas. O corpo dela parece um barril esticado. Hum! E está tudo... E tem várias dessas criaturas anfíbias adorando essa coisa esquisita. Hum! Que peculiar! Exatamente. E tem também... E em cima dessa coisa esquisita tem um monolito. Monolito negro. Tem um desenho de monolito negro. Então, entrar nesse túnel, essa... essa caverna dá para no túnel. Vamos. Tem algum barulho vindo nele? Vocês entram no túnel. O túnel é escorregadio. Vocês começam a caminhar primeiro naquelas pedras. Está bem escuro. Está um super escuro. Não consegue ver nada. Só tem um brilho meio fosforescente, meio veia de cindio. Mas é muito escuro. Muito escuro. Então, para mim, está tranquilo. Vai na frente. Vai que a gente... Mas vocês podem... Alguém faz luz, alguma coisa assim? Eu aviso elas. Fala assim... Ah, ótimo. Não, mas o olho, o olho prateado do senhor bigodes, fica como se fosse uma lanterna. Legal. Legal. É maravilhoso. O senhor bigode está muito... Deixa eu levar vocês para lá. Oba. Virou? Já está lá na caverna? Está tudo preto, né? Está tudo preto, né? Tudo preto. Está tudo preto. Está o breu. Ah, que duro. É porque eu piso... Pronto. Pois é, aí estava tudo preto, ó, deu até um efeito massa. Estava tudo preto, e aí o senhor bigode iluminou o caminho para a gente. Iluminou o caminho para vocês. Vocês estão caminhando, é uma caverna, e é engraçado que vocês começam a andar, o senhor bigode aqui, ó, isso conta massa. Vocês começam a andar nessa caverna, e o túnel é bem grande, bem comprido. E, à medida que vocês vão caminhando, o chão tem uma viscosidade pegajosa. A gosma é verde escura, e parece possuir um estranho brilho, assim, verde, fosforescente, parecido com esse brilho. E o brilho que sai lá para fora, vem, ele vem das rochas, assim, as rochas, algumas rochas são cristais que brilham verde e depois se apagam. Outras brilham verde e depois se apagam. Que coisa mais profana. E aí, até que esse túnel chega no lugar onde desce, começa, é uma espécie de fosso, assim, desce para baixo. E aí, para vocês descer, vocês vão precisar de corda, para escalar, escalar, para baixo. É comigo. Você tem corda? Eu faço encantamento das cordas, faço escadinha bonitinha para todo mundo. Maravilha. Eu encanto corda. Mas, você está tão longe, a sua câmera está longe? Não, é porque eu escorreguei para baixo aqui. Não, é porque a sua câmera está mais perto. Não, mas a minha câmera é sempre longe, assim, para ficar, está vendo, para ficar perto, eu tenho que ficar bem colada, assim, no computador. Não, fica normal, depois eu agindo. Quando eu fico normal, fica nesse tamanho, não fica muito grande. eu fico menor que todo mundo. Para a gente, está de boa. Eu que fico aqui, eu nunca consegui, eu não consegui ajustar essa câmera para pegar. Não, é só dejeitar o zoom, depois eu agindo. Então, aí, tem esse poço comprido, assim, grande, porque a câmera fecha, o caminho fecha até chegar nessa espécie de poço. E aí, lá de dentro, surge, tem um brilho, um fosforescente, assim, um fosforescente, um fosforescente, para os dentes. Vamos descer, É. Vamos ver se o caminho leva para baixo. Aí tem que ser de corda. Tá. De corda, de corda eris. Eu faço as cordinhas lá, um escadinho bem confortável. Porque, vocês podem tentar escalar sem corda, mas tem uma mucosa que cobre o túnel, deixa essa descida mais difícil. Amo de cordinha, né? Valon faz uma escadinha de corda. Vai de cordinha. Vai de cordinha, massa. Então, rola, é, rola o, é, Valon, rola o, um teste de destreza, uma jogada de proteção de destreza, para você, você vai amarrar a corda, vai descer. Passa aí. Passou? Beleza. E agora, todo mundo faz um, é, faz vocês duas um teste de destreza, e, mas, com bônus, vocês têm mais dois no seu, no teste. 17. Passou. 17. Então, peraí, deixa eu pegar mais. Um teste de proteção de destreza, com mais dois, mais dois no dado. Um D20, mais dois no dado, mais a sua destreza. Beleza. Beleza? Nossa, não passei. Não passou? Não passei. Nossa, então, na hora que, mais, é, a, a Maristela passou, desceu numa boa, ela já tá, já tem as manhas, mas, o, a, Veruska não passou, então ela escorregou. Só que, a Elza tinha ido antes. Não, Elza, tenta agarrar a Veruska, rola um teste de força. Não vai de proteção de força. Corta, Ski! Não, a Elza agarra, a Veruska nos braços, antes dela cair no chão. Veruska, calma aí, Veruska, vai com calma. Eu tava caindo, assim, a Elza pegou ela pelo pé. Então, vocês descem por 15 metros, nesse túnel, até chegar, numa caverna maior, que tem uma água, no fundo, assim, ela tem, tipo, uns riachos, assim, dentro dela, no fundo. E, de vários lados, cai em água, de buracos, assim, a água do lago, cai ali. Então, tem uma espécie de, quase um córrego, assim, no fundo. Né? E... Abaixo da superfície do lago, que medo. Exatamente. Na hora que vocês, vocês sentam, vocês escutam o barulho, vindo de alguma coisa que tá dentro desse riacho, desse riacho. É... Hum... Ai, meu Deus. Aponta o gato, lá, pra esse riacho. Gato para o leite. Aí, vocês vão seguir no túnel? Ah! Ótimo! Eu esqueci de fazer o nosso esquema aqui, né? De dungeon, que agora é dungeon crawl. Quadradinho? Então, dungeon, 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 lo milioni. Então, vocês chegaram aqui, caminharam por esse túnel. Ah, tá. Só pra... chegaram no poço. Aqui é no andar de cima. Desceram no poço até chegaram aqui nessa câmera. Será que tá aí embaixo? Nessa câmera tem água. Uhum. Uhum. Mas estamos ouvindo esse barulho sair de dentro de um riacho desses ou o quê? Ficou ressoando aí pela cama. Ele ressoa e o riacho segue um caminho assim. Uhum. Ele também tem um segundo riacho que vai... Você escuta o barulho, né? de água. E um barulho grande de água sendo no lado... No lado direito de vocês. Vocês estão aqui, né? Vocês estão entrando aqui. Uhum. No lado direito de vocês. Ou ao sul. Melhor. Norte, sul, leste, oeste. Ao sul, vocês encontram um barulho de água sendo tipo assim, um redemoinho. e o riacho continua. É. O que vocês vão fazer? Continuar seguindo? Fala assim, norte, sul, leste, oeste. Vamos continuar para o leste. Para o leste. Norte, sul, leste, oeste. Para o leste. Vocês veem que o riacho continua aparecendo aqui. Quando vocês chegam aqui, algo dentro do riacho começa... A água começa a ferver. E aí, de repente, no centro... do... do centro do riacho, algo escuro, algo preto começa a aflorar da água e aí tem umas bolhas assim, umas bolhas negras como se fosse um óleo negro, completamente negro. O... o senhor bigode começa a chiar. Morrendo de ódio, morrendo de raiva. E esse óleo negro começa a fazer umas bolhas assim, ele é meio negro, meio esverdeado e essa... as bolhas começam a se abrir e uns olhos amarelos horríveis começam a ver. e esse óleo negro começa a sair do riacho e a aflorar do riacho e a começar a preencher assim, a câmara. Tá? Aí vocês veem isso aqui. Ai, meu Deus. Começa a aflorar a câmara e meio que fechar o caminho assim, pra vocês. Nossa. É o chogotão. Chogotão, chogotão. Lá vem o chogotão. Começa a encher assim. E ele para, né? E ele começa a borbulhar indo na direção de vocês. Maldito. Vou me esconder o mais rápido possível. Aí é o seguinte, vocês começam a ver os olhos começam a pular por todos os lados dele e algumas bocas começam a se abrir. E a visão dessa coisa é muito horrenda. Dóida. Então todo mundo faz uma jogada de proteção de inteligência. O bom de inteligência. Pra ver se não perdeu a inteligência. Pra ver se não ficou doido. E a Elsa chegou. Ui, eu... Não. A Elsa passou. Treze? Não. Quanto você tem inteligência? Eu? É. Dez. Ah, então não passou. Eu também não passei. Eu passei. Verúxica, passou? Passei. Só a Verúxica. Não, o da Maristela. 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 Fala aí. Passou. Passou? Uhum. Então beleza. Massa. Então vamos rolar a insanidade temporária. Com a minha fichinha. É dessa unidade. Dessa dessa unidade. Com a fichinha lá do nitrodânio. Então vamos lá. Rola um de cem. Elsa. É, como é que é mesmo? Que é R? WR um de cem. WR? R? R? Não, é. Barra R não dá cem. Barra R não dá cem. De cem. É isso. Deixa eu ver se vai dar cem. Aham. De cem. 85. 85. 85. É o seguinte, você vê, você olha pro seu corpo e você vê a praga, aquela praga preta, a praga surgindo, aparecendo, enchendo o seu corpo todo assim. Você começa a gritar. Você acha que você tá contaminado e vai virar zumbi. Quem acha que vai virar zumbi? Ah! Então a Elsa tá lá, doidaça. Achando que vai virar zumbi. Começa a correr. Que não tá muito longe de acontecer. De acontecer. Rola um D4 pra ver quantas rodadas vai ficar. três rodadas. Verusca. Passou? Passou. E o Valo? O Valo não passou. O Valo não passou? Não. Então rola aí um D100. 80 raso. 80. O personagem começa a falar desesperado em uma língua inventada que ninguém entende. Nossa. Então você tá falando. Blah, 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 blah. Vai falar em polonês. Blah, 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 blah. Ah, por isso, por isso, por isso, por isso. Rola aí a Maristela Canecão. Ela tem mais... Ela passou. Ela passou. Beleza. O senhor Bigodes é imune. Yes. O Chogotão avança pra devorar, assim, com os tentáculos dele, pra devorar os dois que endoidaram. Não, não, blah. Mas o senhor Bigodes fica na frente dele e grita assim... Aí o Chogotão se afasta do senhor Bigodes. O Chogotão fica com medo do senhor Bigodes. Nossa. Aí essa foi a primeira rodada. Na segunda rodada, o senhor Bigodes... O... Na segunda rodada, o Chogotão lança um tentáculo contra o senhor Bigodes. Não. Não, não. Calma. Ele fez isso. Ele protegeu os dois que foram afetados. Mas aí agora a Verújo e a Maristela podem agir. Tá. Então deixa eu fazer a... a iniciativa aqui. Como é que faz, né? Símbolo de doideira. Deve ter aqui, ó. Símbolo de doideira. Tinha que ser uma espiral, uma coisa assim, né? Uhum. Essa aqui. Tem uma carinha assim, ó. Uma carinha assim. Tem um cara ali bem assim, ó. Tem um carinha com as mãos na cabeça, assim, desesperado. Não tem, não. Tem? Tem aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse? É. Ah, tem dois agora. Não, esse meu é um forte. Coloquei e ele tá na última linha lá. É um carinha com as mãos na cabeça, assim, gritando. Ah, yes. Beleza. Acho que esse... Não. Vamos rolar a iniciativa do... Iniciativa do Xogote. E a nossa também? Isso. Todo mundo rola a iniciativa. E é... Foi quatro, nossa. Do Xogote foi sete. Xogotão é sete. Elza. Dezesseis. Perusca. Eu tirei quatro e o Gato tirou uns três. Maristela. Rola Maristela em Tchê. Maristela. Maristela. Valon. Tem que rolar só também, Valon. Tá, vou rolar também. Ó, Maristela. Doze. Minha... A iniciativa do Valon. Oito. Nossa. Valon é oito. Maristela é doze. O Xogotão foi sete. O Xogotão é sete. Vamos ver a ordem aqui. Estende. Beleza. Então, a primeira rodada, o Valon e a Elza foram protegidos. O Sr. Bigode está protegendo os dois. Mas, agora, o Sr. Bigode, Elza. Maristela, o que ela vai fazer? Maristela vai... Maristela vai tentar... Tentar atacar ele, cortar o tentáculo, uma coisa assim. Maristela tem afastar motos vivos, mas ele não é moto-vivo. É só uma luzinha. Gororoba. Gororoba. Vai atacar, não é normal? Ela tem uma água benta. Ela tem água benta. Todo mundo tem. A gente colocou o cantinho com água benta. Cantinho com água benta. Né? Fala assim, mas no que que... Meu Deus do céu, velho, mãe de Jube, que diabo é isso? Será que... Será que... Eu jogando água benta ajuda, Verusca? Ablo, 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 ablo. Pode tentar, hein? Molha a sua... Espada na água benta aí, vamos ver. Tá, ela pega, sentiu a água benta, joga na espada assim, e tenta enfiar no bicho. Manda brasa, até o ataque. Lá vai. Não é o D20, certo? Ah, não, você já foi ruim. 14, aham. 14. 10, certou. Beleza. Dano, não deu 8, mais 4. 5, mais água benta. Sim, a água benta por efetiva, né? É. Não é bem, quanto que ela tem. Deu 5, a água benta fez alguma coisa? Deu 5. A água benta, na hora que encostou no bicho, a água de chube, queimou, assim, queimou bastante, assim. Então, dá o dobro de dano. Legal, as boquinhas que abrem dentro dele, começaram a berrar. Vai lá, o Valon, tá doidão. Chogotão. Ui. Chogotão. O Chogotão, vai, deixa eu ver, o que é, o que é, tá aqui. Ok. O Chogotão, ele, é, ele é um lobo. 1d6, tentáculo, mais 3. Ui. Ah, tentáculo, 1d6, mais 1. Tá. Então, ele vai atacar com tentáculo, ele vai atacar a Maristela e a Verusca. Certo. Vai fazer um ataque. 8. 8, acho que ele não passa, não, não acertou. Não acertou. Porque ele ataca com vários tentáculos ao mesmo tempo, então é quase como o Diário, assim. Mas aí ele ataca, vocês conseguem esquivar dele. E agora a Verusca? Eu quero, eu tive uma ideia, vamos ver se a gente consegue utilizar. eu faço magia de fogo, faço magia de gelo, eu pensei em usar o bola de fogo, só que uma bola de gelo, né, e aí eu pensei assim, pegar a água denta do cantil e arremessar como uma bola de gelo nele. Ah, boa ideia, ótimo. Legal demais. Então manda a base. É, aí, eu vou fazer, tá. Dá o dano, dá o dano da magia normal. Certo. O dano... Multiplica por 2. Ela é 1d6 por nível do mago, como eu tô níveis, vai dar 10d6. Não, não, mas tem um limite, eu acho que tem um limite. O limite é até 10d6, que é o máximo. Não, eu vou dar 8d6, o limite é 10d6. É 10d6, tá, manda o braço. Então... Aí multiplica por 2, que é a água denta. 8d6. Ó, arrebentou. Só pode, só não pode sair 8d1, né? Não, mas deu, ó. 2d2. Quanto é 22? 2d2. Nossa, 56? Não sei. 56? Nossa, fez uma bola de neve de água benta, nunca vi isso, foi bem demais. E aí, tacou em cima do... Dano nele. Beleza. Nossa, foi super efetivo. Uau! Nossa, o chabatão tomou tanto dano que ele dói do cabeção, ele, aaaah, e vai embora, assim, entendeu? Ele vai reta pra dentro da água. Nossa senhora! Sucesso! E aí, o seu bigode vai lá e faz aquele negócio tipo de gato, assim, ó. Dá uma... É, dá uma jogadinha de terra pra trás. Dá uma jogadinha de terra pra trás, assim, quando tivesse feito cocô em cima do chagote. Aí o chagote vai embora. Amor, você deu tanto dano nele que você deixou o chagote doidão. Nossa! Você tirou o cabeção do chagote. Aí o chagote foi lá, desceu dentro da água lá e ficou traumatizado e sumiu. Doidão e cabeção. Ficou de beicinho. Aí, passa o tempo os dois doidão lá passa aquela loucura de comer tremendo, assim e tal. E aí, entra, agora começa a pegar pesado a peste. A presença do chagote parece ter acelerado. Ai, ai, ai. vocês começam a aparecer com umas manchas, assim. A gente precisa resolver logo isso. Isso. Eu vou tentar, eu lembro da dica que a Maristela fez, falou assim, gente, vamos, bebe um pouco de água benta aí. Vai dar uma retardada. Ah, sei. Mas, ah, mas essa água benta tem limite, hein? Essa água benta tem limite, hein? Acabou, eu gastei toda no chagote. Isso, a Maristela ainda tem um pouco. Eu posso passar a minha pra vocês, né? É, eu não usei nada e nem a Elza. Ah, então vocês tomam. Não, eu não, é melhor passar pra alguém? É. Então quem que vai tomar? Eu. E eu? Eu tomo a água da Elza. A Maristela também. Tá, então você toma, vocês dois tomam, e aí vocês não têm a penalidade, vocês iam estar com a penalidade de menos dois, aí aguentou um tempo essa penalidade. E aí, de volta lá pra caverna, né? E agora, vocês vão seguir? Vamos continuar seguindo. Eu acho que a Leste, eu não sei se ele tem como seguir. Bem, vocês dão uma olhada, vocês dão uma olhada lá de lá, vocês notam que tem uma saída aqui, tem uma entrada aqui, né? vocês podem ou seguir pra cá, ou, pra cá. Pra cá não dá pra ver nada. Vocês podem seguir pra cá, e aqui vocês veem uma entrada. vamos pegar essa primeira entrada, então. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa. Isso. Vão caminhando os turnos cada vez mais gosmentos, cada vez mais cheio de gosma, até que vocês chegam aqui numa área, tem até uma saída aqui, e aqui vocês veem o resto do riacho se coagulando no micro-lago aqui no meio. Ih! Na hora que vocês aparecem aqui, tá melhor. Isso. Ah, e à medida que vocês vão caminhando naquele túnel, é uma escadaria, uma escadaria que vai levando, escavada, pra baixo. Vocês desceram aqui. Aham. Mas eu tenho mais fundo nesse lago, eu tô preocupada. Isso. No fim do túnel, você se depara com uma escadaria esculpida na rocha. A escadaria desce até um grande pórtico. O pórtico é esculpido no granito, gravado com imagens horrendas de criaturas colossais desconhecidas, mas também de animais marinhos, como polvos e baleias em baixo relevo. O pórtico está parcialmente arruinado e possui um suporte para a tocha para cada um dos lados da passagem. Então é esse o pórtico que vocês entraram. O pórtico dá acesso a uma grande antecâmera com cerca de 20 metros de comprimento por 15 metros de largura. As paredes mais compridas ostentam quatro alcovas de cada lado. O chão é de pedra, assim como o teto, que desabou em algumas áreas, cobrir o piso com ruínas. O ar é úmido e o cheiro de mofo e de peixe podre causa náuseas. as figuras nas alcovas possuem rosto de peixe e forma humana com membranas entre os dedos das mãos e dos pés. E à medida com a cinzenta, elas olham assim para vocês. E assim como a membrana espinhosa nas costas, todas estão armadas com lanças. e as estátuas das criaturas, tem várias estátuas de criaturas ali também, estão entalhadas em rocha negra, da mesma rocha do monolito negro. E no centro da antecâmera, duas criaturas de aparência aquática observam seus movimentos atentamente, como se os tivessem estudados. Seus olhos esbugalhados são de um amarelo vivo e seu corpo é coberto de escamas lisas, negras como a noite de outono. O mínimo movimento de vocês, na hora que vocês entram, o mínimo movimento, elas viram e atacam, gritando de maneira estridente e pronunciando palavras no idioma desconhecido para vocês. Talvez não para um valo. Ah, é, exatamente. É mesmo, é mesmo. Tem esse detalhe. Aqui, ó. Vou. Ai, que medo. Trazer a galera para cá. Nossa, eu jurava que essa ia ser uma sala qualquer. Não, já é sala perigosa. Porrada. E aí as criaturas vão saindo do meio daquele laguinho. Ali no meio. Ó. Vocês estão vendo alguma coisa? Sim. Eu estou vendo uma luz vermelha e uma luz verde. Ah, sim. Tipo um de um altar no fundo. Beleza. Então, e aí as criaturas vão começar a sair. Yes. Ah. tem uma saindo e outra no lugar. Ué, eles não tem nome? Ah, é porque vocês é que dão nome. Ah. Ah. E você vê que são três, assim, menores e atrás delas surge um que é enorme, assim, com seis metros de tamanho, que é esse aqui. e aí eu vou, acho que eu vou parar, olha aí, agora que é, fica no gostinho, já começa quente. Já começa quente. Cliffhanger. Yes. E é isso aí, pessoal, então terminando por hoje, muito obrigado para quem está assistindo, né, e encontramos de novo no próximo Jornada de Ré-Anon, a relíquia do Vale do Troval. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau.